Gente, obrigada. Eu só estava dando as boas-vindas, dizendo que a gente está aqui para mais uma apresentação de uma divulgação de resultado, dessa vez do ano de 2020, do quarto trimestre, mas praticamente do ano todo. Estamos aqui com o Marcelo Bueno, nosso CEO, com o André Tavares, nosso CFO, prontos para atender vocês, fazer essa apresentação, ouvir as perguntas e ficar à disposição. Então, lembrando que para quem tiver perguntas, a gente tem aqui o recurso do Q&A. Fiquem à vontade para fazer suas perguntas, para a gente poder atender. E que o time de RI, depois da apresentação, continua sempre à disposição de todos, assim como a companhia como um todo. Marcelo, por favor, a bola é sua. Obrigado, Marina. Obrigado, André. Obrigado, equipe de tecnologia que está apoiando essa live nossa, esse webinar. Bom dia a todas e todos. Há exatos um ano e cinco dias, numa sexta-feira 13, dia 13 de março de 2020, nós amanhecíamos, depois de disparado o nosso protocolo de Covid-19, com todos os nossos estudantes da Unidade São Judas da Moca, em casa, e começávamos a subir todos os estudantes, todas as estudantes, para que estudassem em casa, em segurança. Fizemos isso em cinco dias. Nesta mesma sexta-feira à noite, o governo de São Paulo anunciou o fechamento das escolas e nós iniciamos um momento ímpar na história da humanidade, na história de cada um de nós, que com certeza nunca vivemos uma pandemia. E aí, hoje, eu queria pedir a licença dos senhores e das senhoras, e quebrar um protocolo, porque a situação também é uma situação grave, continua grave. Temos a certeza da vacina, mas também temos uma situação de curto prazo muito importante. Eu queria pedir a licença de passar um vídeo, começar o nosso webinar com um vídeo. Bárbara, se puder passar, por favor. Aluno, caro educador, caro aluno, caro educador, eu sou Evaldo, médico infectologista, coordenador médico do Comitê Covid da Ânima Educação e professor de Medicina da São Judas. Queria conversar com um pouco, caro aluno, caro educador, eu sou Evaldo, médico infectologista, coordenador médico do Comitê Covid da Ânima Educação e professor de Medicina da São Judas. Queria conversar com vocês um pouco sobre o momento que a gente está vivendo na pandemia de Covid-19 no Brasil. Não cabe aqui fazer uma análise histórica de tudo o que aconteceu, mas o fato é que estamos no momento mais crítico da pandemia. O número de casos muito grande, o número de óbitos muito grande, a capacidade de resposta esgotada em muitas cidades, regiões e estados do Brasil, nós não conseguimos mais atender os nossos doentes, nem de Covid e nem de outras doenças. Não é o momento de estarmos juntos, não é o momento fácil. Agora é a hora de nos afastarmos, de obedecer as autoridades que estão recomendando medidas restritivas, para que a gente consiga diminuir a circulação do vírus e, com isso, desafogar o nosso sistema de saúde e permitir que, no momento seguinte, ocorra uma retomada total ou parcial das nossas atividades. Para que isso ocorra, nós vamos precisar de vacinas e o Brasil, felizmente, tem sinalizado que agora vai ter uma política vacinal mais sustentada e mais rápida. Da nossa parte, na ânima, o que nós temos é um comitê atento, com protocolos de segurança muito robustos, incluindo a testagem. E esse é o caminho que vai nos trazer de volta para a presencialidade. Até lá, o que eu peço a vocês é que obedeçam as autoridades sanitárias e que, se precisarem de alguma informação ou algum apoio, recorram a nós através de todos os canais de comunicação da ânima. Estamos juntos. Essa é uma crise que vai passar. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Eu faço aqui quase duas centenas de conexões no momento de a gente fazer a nossa parte, ainda mais. Então, eu agradeço por esse momento e peço que se preservem, que se cuidem, cuidem de suas famílias. Então, Marina, vamos entrar na apresentação. Obrigado ao pessoal do nosso comitê COVID-19, que já tem salvado muitas vidas ao longo desse ano. Começando aqui o nosso call de resultados, eu acho que, como eu disse, foi um ano de sujênesis, um ano extremamente desafiador, um ano em que setores inteiros se fecharam e que nós, no setor de educação, visualizamos situações na qual, no mesmo setor, instituições como a Ânima, que se prepararam aí, fizeram escolhas lá atrás, conseguiram migrar os seus alunos, como eu disse, colocá-los em segurança e estão assim até hoje. Outro cluster de instituições não conseguiu fazer isso. Isso não se consegue do dia para a noite. Isso não se torna híbrido do dia para a noite. Então, eles tentaram e ou ofereceram um EAD para um aluno que tinha comprado outra proposta de valor. O terceiro tipo são instituições que fecharam e muitas estão assim até hoje. Então, não é um momento de comemoração, mas sim um momento que a gente possa reafirmar nossas escolhas e, sim, acreditar que fizemos as escolhas corretas, firmar nos nossos valores, nos nossos princípios, nos outros princípios e, principalmente, na nossa escolha de educação de qualidade que fizemos há mais de 16 anos. Então, eu resumiria em seis pontos importantes que nós fizemos e tentamos cumprir na risca ao longo desse ano. Um deles, como eu falei, foi focar no nosso core, nos nossos valores, nos nossos oito princípios e na escolha de qualidade. Também, como já começamos a partir de agora com essa mensagem do doutor Evaldo, começamos com planos de contingência, com planos de re-budget e planos de ações para que colocasse a companhia preparada para adversidades, para cenários que pudessem vir. Terceiro, agilidade. Então, trabalhar com metodologia ágil e ter agilidade nas tomadas de decisão, agilidade e disciplina. Uma gestão de caixa. Acho importantíssimo a gente falar que nós fizemos, ao longo de 2020, dois follow-ons. Eu conheço poucas companhias que fizeram dois follow-ons num ano, talvez num ano de pandemia, talvez eu não conheça nenhuma a não ser a ANIMA. Principalmente, o primeiro follow-on de janeiro nos possibilitou enfrentarmos esse momento, enfrentarmos o desdobramento a partir daquela sexta-feira 13, com mais de quase um bilhão de reais em caixa e com combustível para qualquer tipo de adversidade que fôssemos enfrentar. Sim, em momentos de crise, nosso conselho de administração, nosso comitê de transformação digital, nos incentivou para que a gente pudesse investir, manter os investimentos aí, até mesmo intensificar os investimentos, como os senhores e senhoras vão ver aí, na transformação digital e no crescimento. Então, fizemos aí um movimento do MENI, sempre sonhamos, talvez um movimento, eu sempre disse publicamente, na nossa opinião, um movimento de maior geração de valor da educação superior brasileira. E, com muita humildade, como eu falei, não é um momento de celebrar nada, mas com muita humildade, a gente utilizar esse momento, o convite, para que a gente possa se reinventar. E se preparar para o fluxo, seja qual for o fluxo, repensar aí as nossas práticas, repensar nossas práticas de viagens, repensar nossas práticas de espaços físicos, repensar os laboratórios, incrementar o uso de tecnologia, e assim por diante. Com isso, eu acho que nós conseguimos aí trazer resultados robustos, conseguimos, feitos que, na minha avaliação, são grande louvor, como crescer, o mínimo não perder base de aluno na operação base, na operação madura, crescer um pouquinho na operação madura, ganho de ticket, em situações como essa, ou seja, conseguir ganhar ticket, aumentar recente, e intensificar e melhorar a eficiência operacional. Isso é muito importante, e nos colocou em uma situação que nos possibilita ter grandes perspectivas para 2021. Com isso, eu passo aqui, a palavra aqui, eu vou entrar em mais alguns capítulos específicos que estão aqui nesse nosso slide, então eu passo aqui a palavra para o André. André, por favor, entre mais detalhes dos números e a gente segue aqui nessa apresentação. Muito obrigado. Ok, Marcelo, muito obrigado aí pela introdução, por essa mensagem para todos nós, para os nossos educadores, para as nossas educadoras, para os nossos alunos, para os nossos investidores, enfim, para todos os nossos stakeholders de quanto a gente precisa se preservar, tomar cuidado nesse momento que é tão delicado na história da humanidade, especialmente no nosso país. E eu diria que todo esse cenário, como o próprio Marcelo falou, não nos autoriza nenhum tipo de celebração, mas ele nos enche de confiança a partir dos resultados que mesmo neste ambiente, mesmo neste cenário, nós conseguimos atingir. e ele nos enche de confiança para também termos bons resultados nos próximos semestres, no ano de 2021 e por aí vai, queira Deus, já livres desse cenário tão difícil de pandemia. Então, o nosso EBITDA ajustado teve no ano de 2020 uma evolução bastante significativa, uma evolução de mais de 28%, como vocês podem ver aí, e caminhando também 1,7 ponto percentual em termos de margem, saímos de 292 milhões para 376 milhões de EBITDA em 2020 e a margem, concluímos o ano com a margem de 26,5% de margem EBITDA. E aí, dois itens, três itens que são, eu diria, de significativo destaque para a gente, foi o comportamento da nossa receita líquida. Nós tivemos um aumento, tanto na base de alunos, via aquisições, um aumento muito expressivo. Mesmo se a gente desconsiderar as aquisições, tivemos um leve aumento de base, quando a gente vê o setor com muita dificuldade de crescimento aqui nesse tópico. E mais ainda, tivemos um tópico de bastante destaque, que foi o crescimento do nosso ticket médio. E isso, fruto, a gente vai, está bem explicado no release, fruto de disciplina, fruto de coerência de posicionamento e fruto de um trabalho muito granular e muito data-driven que nós temos implementado desde o início de 2019. E também, como terceiro ponto, os ganhos com eficiência derivados do nosso modelo acadêmico, do E2A, que diria que se tornou, inclusive, a referência no mercado, o modelo híbrido se tornou a referência, se tornou o paradigma dominante e como todos os senhores e senhoras lembram, nós já falamos do modelo híbrido há bastante tempo, ele é o cerne do nosso E2A. E, por último, também gostaria de destacar que a gente tem feito um esforço muito grande de retenção, nossos índices de evasão continuam como os melhores, os mais baixos do mercado e, logicamente, o cenário econômico que a gente vive traz reflexos na nossa PDD, considerando que a maioria dos nossos alunos não tem qualquer tipo de financiamento, nós vemos índices bastante saudáveis ainda, especialmente se compararmos com o mercado, com o setor como um todo. Mas, sem dúvida, o nosso resultado de 2020 tem uma pressão importante aqui na PDD, embora os nossos números de retenção sejam números muito positivos, muito significativos. No próximo slide, acho que a gente fala um pouco sobre os resultados do ensino e aí reforçando aqui o que a gente já falou, a base de alunos aqui caiu um pouquinho, menos um, mas quando a gente considera toda a parte de pós-graduação, ensino técnico, algumas linhas que a gente sejam algumas linhas que a gente está descontinuando ou sejam algumas linhas que realmente com a pós-graduação apresentaram um pouco mais de dificuldade. Quando a gente olha para a graduação especificamente, a nossa base de alunos até evoluiu 0,3%, mas evoluiu, está aí no próximo slide, a base como um todo evoluiu 6,7%, de 2019 para 2020, mas quando a gente desconsidera as aquisições, a gente teve uma pequena evolução de 0,3%. Nós reportamos uma taxa de evasão de 4,8%, superior ao quarto trimestre do ano de 2019, mas o quarto trimestre do ano de 2019 foi o nosso melhor resultado, historicamente falando. Então, nós diríamos que esse resultado de 2020, apesar de levemente superior, ainda é um resultado que nos orgulha bastante de como o feedback que o nosso aluno está nos dando é do quanto eles estão gostando e o quanto eles querem dar continuidade aos seus estudos no nosso modelo híbrido, no diferencial de valor no setor de educação que a gente tem oferecido. E, logicamente, continuamos apoiando os nossos estudantes com soluções sustentáveis, com a parceria com o Travaler, com o nosso próprio programa de parcelamento de mensalidades que é o DeCola. Enfim, estamos atentos para apoiar nossos alunos e garantir que eles possam dar continuidade aos seus sonhos, dar continuidade à sua formação. No próximo slide, a gente vê o comportamento do nosso ticket médio, líquido, como eu falei, especialmente nesse contexto. Eu acho que esse indicador aqui é um indicador muitíssimo importante e é um indicador que tem efeito para os anos de enduros, para os próximos anos. Já que, como a gente sabe, existe um efeito carrego na base do ticket médio, líquido. Nós tivemos esse efeito, inclusive, para baixo ao longo do ano de 2018 e alguma coisa em 2019. Trabalhamos intensamente e vimos que esse ano de 2020, em todos os trimestres, nós colhemos avanços significativos de ticket médio, seja através das aquisições, mostrando o acerto da nossa estratégia de M&A, mas também, quando a gente desconsidera as aquisições, a gente também teve crescimentos expressivos de ticket, o que mostra também o resultado das nossas iniciativas aqui, como eu já falei, de uso intenso de ferramentas tecnológicas, análises extremamente granulares do ticket de cada curso em cada praça e isso fez com que, no ano de 2019, o ticket apresentasse uma curva de crescimento de quase 20%, superando aí os mil reais de ticket líquido e, quando a gente tira o efeito das aquisições, mesmo assim, a gente conseguiu uma evolução de praticamente 7%. Então, eu acho que esse número para mim é um número que a gente não só nos orgulha, como eu disse, nos enche de confiança, porque ele tem, inclusive, impacto nos anos seguintes. No próximo slide, a gente continua vendo a evolução positiva de todos os nossos blocos, claro, com as suas características específicas, mas o bloco base, que é onde a gente tem unidades mais maduras, tendo um leve crescimento de receita e tem também um crescimento de resultado operacional, esse bloco que já é o bloco que atua na margem operacional mais alta em todas as nossas unidades. O bloco de expansão orgânica crescendo fortemente, é o bloco ainda em amadurecimento, crescendo praticamente 38% e ganhando maior relevância ainda nas nossas demonstrações financeiras e a margem saindo de 23% para 38%, ou seja, uma margem praticamente já ali encostada no bloco base e a gente vê um potencial nesse bloco de expansão orgânica até um pouco maior, dado que eles têm uma estrutura administrativa e de DNA mais leve do que o próprio bloco base. E as aquisições também no processo de evolução previsto nos business plans das aquisições e a partir de todo o turnaround, todo o processo de evolução que a gente tem feito nas aquisições. O Nissu nem está nesses números ainda, como todos vocês já sabem, mas a gente vai inclusive abrir um capítulo sobre o Nissu, Marcelo vai falar, mostrando o quanto o Nissu está acima das nossas expectativas iniciais. Então, em todos os blocos temos performado bem, o bloco das aquisições já chega ali próximo a 30% de margem e certamente vai seguir um cenário também aqui de evolução. Mas a gente não poderia deixar de destacar a evolução da Spirale, a nossa vertical de medicina, que está inclusa nesses números aqui todos, mas que tem um crescimento contratado especialmente para esse próximo ano, para esse ano que estamos vivendo agora, o ano de 2021, especialmente importante e eu gostaria de convidar o Marcelo para nos falar um pouco mais sobre as perspectivas especialmente da Inspirada. Obrigado, André. Como muitos e muitas já sabem, a gente vem com uma estratégia de verticais já há um bom tempo, desde bastante tempo atrás e o movimento concorrente nosso nos fez nos inspirarmos que temos dentro de casa grande geração de valor através da Inspirada, através da nossa vertical de medicina. Com isso, a gente vem cada vez mais dando destaque, dando visibilidade a esse movimento. Ficurciariamente estamos analisando as alternativas que façam sentido, que gerem mais valor aos nossos acionistas e aos nossos stakeholders, mas aqui no slide a gente pode ver já começar a ter um pouco dessa visibilidade. Então, olha só, aí o salto que nós teremos aí de 20 para 21 já contratado aí com a medicina, então isso aí com a aprovação da Laureate nós teremos aí a rede, a nossa opinião, a rede de escolas de qualidade melhor e maior do Brasil e na questão das escolas de medicina também uma rede que dificilmente poderá ser comparada com alguém ou ser montada algo parecido. Estaremos com escolas de medicina nas principais praças e principais mercados do Brasil, mercados como a cidade de São Paulo, mercados como Belo Horizonte, mercados como Florianópolis, Salvador, Natal, Piracicaba, São José dos Campos e assim vai. Então, aqui a gente pode ver que na maturidade lá em 2028 teremos aí 16.236 estudantes de medicina, isso aí é um ramp-up extremamente agressivo. Então, tem aí embaixo a receita, podemos avançar. Então, como eu falei, a nossa vertical de medicina, seis cursos de medicina em funcionamento com o vínculo anterior em 2020, três deles do programa Mais Médicos. Então, temos aí uma receita líquida e um número de alunos de 4.095 considerando a Unisul, como o André falou, receita líquida de 134,7 milhões no ano versus 89 milhões no ano 19, ou seja, já rampando fortemente com um ticket robusto aí de 7.236. Marcelo, só importante ressaltar que nessa receita líquida de 174 milhões tem zero de Unisul, e ainda tem todo e o efeito limitado das aquisições do Unifg fazer que não entraram full-ia, e tudo isso vai ser alavancado em 2021. Exatamente, André, exatamente, o que mostra que na maturidade nós teremos o que já está contratado com a aprovação do Cade, da nossa aquisição dos ativos da Laura de Brasil, teremos 2.260 vagas de medicina e 16.236 alunos na maturidade, isso aí representa hoje 12,6% da receita líquida da parte de ensino da Anima, rampando até 27%. Isso aí está alinhado à nossa crença de que a educação está migrando para o lifelong learning, os tombamentos aí da Anima, como fizemos a escolha há quatro anos da educação híbrida e o modelo do joystick, achando que o estudante no futuro iria escolher como um joystick em uso de tecnologia, o Covid nos fez na sexta-feira, dia 13 de março, irmos a 100% de tecnologia e em poucos dias colocamos todo mundo com 100% de tecnologia, a gente acha que daqui para frente o lifelong learning também é a tendência a inspirar também o case clássico com o aluno que é período integral e que vai ficar a vida estudando em convosco. Então, vocês vão cada vez mais ver a gente dando maior visibilidade à anza vertical, maior energia cada vez mais na saúde da nossa vida. André, eu passo para você falar um pouquinho de CAPEX, caixa e endividamento. depois a gente volta. Perfeito, Marcelo. No que diz respeito ao CAPEX, eu gostaria de destacar que a gente seguiu em 2020 com uma tendência decrescente em termos de CAPEX, em termos de percentual da receita, a redução foi de 9,8% para 8,5% da nossa receita líquida e uma coisa também que nos orgulha bastante é que a redução aqui só não foi maior porque a gente fez intencionalmente um investimento muito forte na área de tecnologia, no nosso processo de transformação digital. Então, está aqui nessa primeira barra, inclusive, nós crescemos praticamente 15 milhões nessa área de transformação digital e ainda e ainda temos algum CAPEX aqui por conta das unidades da expansão orgânica. Se a gente tirar essas unidades da expansão orgânica, o nosso CAPEX teria ficado em torno de 91 milhões ou 6,4% da receita líquida e uma redução, essa redução viria mesmo com um forte aumento na área de transformação digital, o que eu diria que tem preparado a companhia cada vez mais para esse futuro que já chegou, o futuro que já chegou de um mundo híbrido, de uma melhoria de serviços a partir das nossas iniciativas, das squads, de todas as nossas iniciativas de transformação digital. E aí, um segundo slide falando sobre caixa e endividamento, nós terminamos o nosso, o ano com a posição líquida de caixa quando a gente desconsidera o efeito do IFRS, que é inclusive esse método de cálculo é inclusive a base de todas as nossas obrigações e covenants com bancos e debenturistas. Encerramos o ano com a disponibilidade líquida de quase 340 milhões, nós inclusive resolvemos mostrar aqui o Proforma agora do final de fevereiro de 2021 para mostrar aqui inclusive deixar evidente que a geração de caixa da companhia nesses dois primeiros meses permitiu inclusive que nós exercêssemos a opção de compra da Unisul sem que isso representasse o impacto relevante no caixa. Então, em fevereiro estamos praticamente com a mesma posição líquida de dezembro em torno de 330 milhões e logicamente nós já estamos nos antecipando a aquisição do grupo Laudet o Marcelo vai falar um pouco mais sobre isso e já colocamos em marcha uma série de ações estruturadas de desalavancagem a fim de manter a companhia mesmo após a aquisição de Laudet um futuro bem próximo levar a companhia para um patamar de alavancagem que esteja em linha com os nossos índices históricos. Estamos bastante comprometidos aqui com esse tema e bastante confiantes inclusive na nossa capacidade de geração de caixa e das iniciativas que a gente está trazendo de desalavancagem na companhia combinar. E eu acho que uma grande amostra dessa capacidade de geração de caixa e dessa competência coletiva nossa na integração pode ser vista a partir do momento em que a gente olha para os resultados de 2020 da Unisul. Um resultado que nos enche de orgulho um trabalho que não está ainda aqui nos nossos demonstrativos financeiros porque nós exercemos a opção no dia 4 de janeiro mas fizemos um trabalho intenso em cogestão com a fundação Unisul e entendemos que é bastante importante todo o mercado já ter alguma visibilidade desse movimento e o quanto o desempenho da Unisul de 2020 embora não esteja nos nossos resultados eles já antecipam um resultado positivo da Unisul para 2021 e nos enchem de orgulho de como o trabalho feito em conjunto com a fundação Unisul deu frutos para todos para a fundação para a comunidade de Santa Catarina para os nossos alunos para os educadores de Unisul e para a Ânima para todo o ecossistema Ânima então Marcelo acho que você como líder nosso líder e líder desse movimento específico de integração da Unisul que vai ser que é uma prévia do que eu acredito que será o movimento de integração da Lauret eu convido para você falar alguns pontos aqui para todos nós tanto sobre os resultados da Unisul de 2020 como o que já se avizinha em termos de integração da Lauret Obrigado André queria primeiro parabenizar aí nosso pessoal de M&A o Átila o Continho o comitê de M&A saudar toda a equipe da Unisul brilhante equipe maravilhosa instituição faço isso na figura do seu magnífico reitor professor Mauri pessoal da fundação Unisul que fez a congestão conosco ao longo de 2020 num nível de ética extrema num nível de competência então o professor Saleso Walter um abraço a cada um de vocês como você falou André a Unisul é uma joia uma marca fantástica um modelo adotado em parceria em comunhão com a fundação com a supervisão e apoio do Ministério Público de Santa Catarina um modelo inspirado no que fizemos de grande sucesso da UniBH lá em 2009 foi replicado e com grande sucesso também nós estamos inovando aqui para dar um pouco mais de visibilidade também então estamos fazendo uma pequena comparação do que apresentamos aí no dia do anúncio do DIU e as nossas modelagens que foram apresentadas no nosso comitê de M&A e depois aprovados no nosso conselho de administração e vamos comparar com o que a gente finalizou aí 2020 números não editados ainda mas e após o exercício da opção 4 de janeiro de 2021 isso aí passará para dentro do balanço da ANE então acho que é importante a gente vocês voltaram o slide o Delto está no primeiro slide então está no segundo Marina então eu já falei aqui está no segundo slide podia voltar no primeiro só enquanto estou falando aqui como eu conheço então uma companhia que tem uma liderança na medicina medicina aí na cidade de Florianópolis também do Parão onde ela começou aí ocupação de 287 vagas autorizadas a gente fez um trabalho de uma gestão eficiente aí do ticket da medicina do preenchimento das vagas de medicina também isso foi muito relevante dando um total aí de 1.7 mil alunos matriculados em 2020 contra 1.319 né então também iniciamos aí dentro da congestão um apoio forte aí na processo de captação ajudando eles levando a nossa metodologia de captação levando o time comercial para apoiar isso aí tem grande sucesso também aí sendo o processo seletivo muito bem sucedido matriculando aí 662 novos alunos contra 513 que eles tinham aí aí no segundo semestre de 19 né a reestruturação a gente oficializou isso na época do anúncio mas tínhamos um plano protocolado e aprovado pelo Ministério de Santa Catarina e esse plano foi preenchido e cumprido à risca né pela fundação com o nosso apoio né então reduzindo despesas colocamos aí a fundação totalmente saneada e pronta para ser novamente uma fundação talvez mais robusta e se preparar para os próximos 50 anos bem com a universidade também nesse mesmo contexto ou seja todo mundo ganha 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 né e começamos a aprender um pouco aí sobre um EAD um EAD com posicionamento um pouco mais diferente desse posicionamento de baixo ticket que infelizmente o mercado brasileiro tem tem se se generalizado né então lá a Unissu é uma referência para quem conhece EAD dos anos 2000 e ela se preservou aí com um ticket médio aí da magnitude de 527 reais isso aqui a gente começou a aprender essa oportunidade agora com a Laura e a gente pode ser educada e nós vamos poder potencializar isso então temos aí um slide um pouco mais detalhado próximo então eu falei já sobre a questão da Unissu sobre a exercício da opção em 4 de janeiro e aí nós tínhamos a nossa metodologia que o nosso plano de negócio do cenário base foi aprovado em nosso comitê de M&A e aprovado no Conselho de Administração para Transação tínhamos aí a expectativa de trazer essa operação para o nosso balanço em 2021 no break-in ela fechou o balanço aí de 2020 com o resultado operacional de 56 mil então parabéns a todos aí é muito orgulho e só mostra aí o êxito da escolha e o êxito da parceria com a fundação com a universidade aí e com todos os seus stakeholders com isso eu acho que a gente fez uma primeira um pouco mais de visibilidade tentando comparar um pouco do que foi apresentado aos senhores e senhoras lá no dia do anúncio da transação comparamos com o que aconteceu de lá pra cá e vamos fazer o mesmo a ideia que a gente faça o mesmo com a Lauret assim que tivermos a aprovação do CAD nós também chamaremos convidaremos aí todos para um webinar e tentaremos passar também um comparativo com o que nós passamos em comitê de M&A e aprovamos a transação no nosso cenário base contra o que foi encontrado após esse período aqui está período de preparação e planejamento da integração ou seja nós anunciamos a aquisição como a maior e mais robusta do nosso ponto de vista de geração de valor do Instituto Superior Brasileiro isso aí foi anunciado e lá pra cá nós protocolamos no CAD e constituímos aí um escritório de integração o EPI um escritório de planejamento de integração estamos contando com o apoio também aí de duas consultorias internacionais de altíssimo nível de referência para nos ajudar eu queria aqui saudar toda a equipe da Laurex temos encontrado gente de brilhante lá eu queria saudá-los mando um abraço aí ao CEO da Laurex Marcelo Cardoso temos conduzido esse planejamento de integração no mais alto nível ético no mais alto nível de eficiência e temos encontrado coisas que cada vez mais nos confirma estarmos no caminho certo então com isso a gente também coloca um pouquinho aqui já de onde estamos dentro do planejamento da integração da Laurex e focados fortemente a fazer essa integração assim que tivermos a aprovação do CAD e seja o Estado da Arte então criando assim constituindo assim a mais relevante companhia de educação de qualidade mais relevante rede de educação de qualidade do Brasil contribuindo profundamente com o nosso propósito de transformar o país pela educação com isso eu encerro aqui a nossa apresentação passo para a Marina abrir aqui o Enei e depois considerações finais muito obrigada Marcelo obrigado André a gente realmente está aqui com uma audiência de perto de 200 pessoas muito bacana ver o interesse de todos e já temos aqui algumas perguntas no Q&A que eu vou começar aí com vocês a primeira pergunta que a gente recebeu foi pergunta do Caio Moscardini o Caio do Morgan Stanley obrigada Caio oi pessoal vocês poderiam comentar um pouco sobre o ciclo de captação e rematrícula do primeiro quarter mesmo que apenas qualitativamente André se você quiser Pessoal Marina se quiser eu começo falando aqui eu tenho como eu disse no começo da nossa fala até o Covid a gente vinha vivendo um ciclo com briga de preço em algumas praças que a gente sabe onde é que isso aí leva e a gente vinha vivenciando isso aqui no estado de São Paulo Belo Horizonte etc com a chegada da pandemia como eu disse na minha fala nós visualizamos três situações distintas no mesmo setor e aí nós percebemos uma grande oportunidade então eu tenho intensificado as equipes aqui provocado eles no bom sentido que talvez estejamos jogando um outro talvez estejamos jogando um jogo na qual nem todos estão em campo alguns estão em campo em condições diferentes em condições como por exemplo nós vimos testando é aí na nossa metodologia adiária nossos squads um MVP para fazer vestibular em plataforma de celular e nas plataformas digitais e acerta corrige acerta corrige quando veio o Covid nós simplesmente escalamos isso fizemos até o primeiro vestibular de medicina do Brasil em plataforma em celular eu imagino uma instituição que não tinha essa possibilidade como é que ficou então a luz disso eu tenho intensificado que talvez estejamos diante de uma oportunidade grande de um outro momento seja por essas questões que eu coloquei seja por o Covid também está nos forçando e aí como brasileiro como ser humano espero que a gente saia do Covid com algumas algumas reflexões entre elas a importância da educação e a importância da educação de qualidade então eu tenho intensificado eu sei que eu não posso dar gades aqui na marina mas nós estamos quase na fase final já de captação vamos alongar ela até o março que a gente possa oferecer que as pessoas não parem de estudar que as pessoas aproveitem a pandemia para intensificar o seu estudo de qualidade e a sua escolha de qualidade mas eu tenho diuturnamente intensificado as equipes para trabalhar com essa perspectiva eu só queria acrescentar também que neste ano como o Marcelo falou a gente deve prorrogar um pouco mais o período de matrícula especialmente por conta do atraso no calendário atraso no calendário do Enem e todas essas questões que nós já conhecemos e queria também dar um pouco qualitativamente de quão confiantes nós temos ficado com o trabalho do nosso time de retenção de rematrícula acho que o trabalho vem sendo feito de forma brilhante pelas equipes de rematrícula e vemos também aqui boas perspectivas nessa frente Obrigada Marcelo e André a próxima pergunta é uma pergunta do Luca Brendim Luca do Bradesco BBI Obrigada Luca em 2020 vocês conseguiram aumentar tickets de forma considerável apesar do cenário difícil vocês têm conseguido manter essa tendência de aumento no ano contra ano em 2021 até o momento apesar do processo difícil de captação? Luca obrigado pela pergunta quem está afirmando o processo difícil é você eu estou dizendo que estamos diante de cenários adversos e talvez tenha uma oportunidade para a gente intensificar nossas crenças e uma das crenças é realmente a gente não pensar em take somente em número de alunos quantos alunos a gente bateu meta e sim em receita em receita passa por aluno e ticket e aí isso não é fácil não acho que eu diga aqui que é simples o raciocínio mas isso não é a prática do setor infelizmente até aqui nós temos intensificado isso e sistematicamente colocar as nossas marcas onde elas merecem estar no exato posicionamento que elas merecem estar isso passa pelo exato posicionamento de ticket ou seja a tendência de recuperação de ticket é um mantra da companhia eu penso nisso todos os dias eu falo sobre isso todos os dias com as equipes não existe uma bala de prata são N iniciativas que fazem a gente subindo reposicionando as nossas marcas aonde elas merecem estar então é uma luta é uma longa caminhada mas nós vamos sempre esse é o compromisso que temos colocado sempre pensar receita e sempre pensar colocar o nosso ticket aonde ele merece estar onde as nossas companhias merecem estar e aonde a proposta de educação de qualidade merece estar porque com o ticket bem posicionado nós conseguimos ter resultados e conseguimos fazer os investimentos contratar melhores profissões e entramos no cinto virtuoso então acho que essa é a lógica que está por trás do nosso dia a dia eu só acrescentaria Marina aqui um ponto realmente essa questão do ticket não é uma questão pontual da ANIMA de um ano de um trimestre específico é um compromisso extremamente forte da nossa gestão e a gente vem falando disso especialmente desde o final do ano de 2018 e por mais que em 2019 a gente tenha visto alguns resultados já no final do ano 2020 eu acredito que esses resultados ficaram muito evidentes como eu falei na apresentação e isso esse processo é um processo que tem continuidade é um processo nós continuamos inclusive aprimorando nossas ferramentas e nossas estratégias e de novo no momento em que você consegue melhorar o ticket melhorar o ticket isso tem um efeito na base do mesmo jeito que quando houve reduções de ticket mais agressivas no passado também teve um efeito na base que demora a reverter também esse efeito ele é um efeito que se prolonga para além do ano de 2020 além de ser um mantra aqui sobre a liderança do Marcelo que nunca nos deixa nenhum equipe nos deixa esquecer dessa coisa eu sou meio disciplinado né André meio chato viu rapaz não disciplinado disciplinado obrigada obrigada Marcelo e André a gente tem agora uma pergunta do Marcelo Santos do JP Morgan obrigada Marcelo sempre com a gente também o Marcelo está agradecendo a gente ter pego a pergunta e está perguntando por favor se a gente podia comentar sobre a estratégia para o EAD a empresa está comprando a Laureate que tem um tamanho razoável além disso a Anima lançou novos cursos na São Judas no segundo semestre depois de vários períodos sem take no segmento se quiser falar um pouco obrigado Marcelo obrigado Marcelo bela pergunta de fato como eu coloquei especialmente na parte da Unisul nós já adquirimos com a Unisul uma operação CAD tradicional operação interessante né agora com a pandemia nós como eu falei levamos o joystick a 100% e ao 100% de uso de tecnologia o mercado lá 3, 4 anos atrás alguns não entenderam direito a nossa decisão de ter um único chassi híbrido digital né agora a gente mostrou diante do Covid que de fato a gente tem a condição de entregar tecnologia entregar educação através de tecnologia para sua qualidade seja isso 100% com uso de tecnologia tá então diante desse cenário pensando que aquele estudante que talvez erroneamente achava que qualidade é diretamente ligada à presencialidade isso aí não necessariamente é verdade tá esse estudante diante do Covid ele ficou com duas alternativas ou ele parou de estudar que as escolas fecharam ou ele teve que usar tecnologia e a gente acha que ao ter que usar tecnologia ele vai continuar usando e não vai parar de utilizar então nós testamos alguns MVPs chamado São Júlio Alive com uso de tecnologia 100% tecnologia digital com o mesmo posicionamento achando que terá mercado para estudante que queira a qualidade e que vai pagar por isso aprendemos erramos corrigimos com a metodologia ágil estamos escalando isso agora com a aquisição da Laureate nós colocamos aí no dia do anúncio da aquisição as sinergias que nós tínhamos detectado na Dool Dillage em duas avenidas de sinergias que não estavam naquele número uma delas é o EAD então a nossa ideia realmente é consolidar essas iniciativas numa avenida de uso 100% de tecnologia com posicionamento correto com polos eventualmente multimarcas como eles já usam lá então essa é um pouco da linha estratégia que nós estamos colocando já é um negócio relevante então nós temos que realmente gerar valor disso aí e aprender com muita humildade obrigada Marcelo a próxima pergunta é do Ian Seskin do BTG obrigada Ian bom dia a todos gostaria de fazer algumas perguntas primeiro poderiam dar mais cor no que causou a queda de margens no bloco base da Anima acredito que assim como visto nos números consolidados níveis maiores de PDDs e despesa com marketing possam ter trazido esse efeito como percebem a evolução de margens desse bloco nos próximos meses André acho que se você puder responder essa primeira pergunta depois a gente parte para a próxima claro Marina obrigado Ian pela pergunta apesar de no quarto trimestre o bloco base ter tido uma queda de margem no ano o bloco base ainda teve alguma evolução e no quarto o TI realmente como você fala tem um efeito de PDD e de marketing mas esse efeito ele é um efeito que está distribuído entre todos os blocos agora um efeito que foi muito que teve um impacto relevante aqui no nosso bloco base no quarto trimestre foi um valor de provisão de riscos provisão para riscos de contingências alguns processos a gente fala sobre isso mais detalhadamente no release alguns processos especialmente concentrados nas unidades maduras de Minas Gerais tiveram um impacto pouco superior a 10 milhões de reais no quarto tri o que você vai ver que teve esse é o principal impacto na verdade no quarto tri e que claramente a gente tem uma disciplina muito grande com essa questão de itens não recorrentes aqui na Anima a gente não colocou isso como item não recorrente apesar de ele ser um item que não ocorrerá não deverá acontecer no próximo ano mas é um item que é relacionado diretamente à operação então teve sim um efeito de PDD e de marketing no quarto trimestre mas o efeito principal no bloco base localizado no quarto trimestre deste ano foi esse efeito de provisões para riscos e não acreditamos de forma alguma que ele se repetirá nos próximos anos e a gente entende que o bloco base segue essa linha de evolução de margem e uma pequena evolução de receita como aconteceu aqui no ano de 2020 dado que o crescimento de receita no nosso caso está vindo primordialmente dos blocos de expansão orgânica e das aquisições Obrigada André A segunda pergunta do Ian Marcelo é qual que é o timeline esperado para aprovação e integração de lorites se você puder falar um pouquinho lembrando sempre claro que o timeline é do CAD não é nosso mas a gente tem a nossa expectativa Obrigado Ian A gente está trabalhando com aprovação e trânsito em julgado ao longo do mês que vem esse é o cenário base nosso como todos sabem o CAD possibilita que a gente constitua um comitê de planejamento de integração o EPI eu convidei o nosso sócio Ricardo Cansado que porta nossas operações com maestria para liderar junto com Daniel Braga e alguns executivos executivas da Anima e TOC para liderarem esse EPI estamos contando com o apoio de duas consultorias Estado da Arte nós esperamos assim que tivermos ao longo do mês que vem o trânsito em julgado a possibilidade de desembarque lá início da integração já com bastante coisa feita e bastante quase todo o planejamento Obrigada Marcelo pessoal nós vamos aqui para mais duas perguntinhas depois a gente poder fazer as considerações finais a gente tem uma pergunta aqui do Eduardo Lopes da Santa Fé Obrigada Eduardo pela pergunta na verdade acho que o André já respondeu mas o André pode eventualmente reforçar ele gostaria de entender um pouquinho melhor se os fatores que afetaram a margem ebítida do trimestre a PDD marketing serviços de terceiros e provisões são pontos mais relativos ao curto prazo ou podemos considerar como permanente acho que você meio que falou isso agora André a parte de provisões trabalhistas eu diria que claramente elas são localizadas elas não são permanentes as despesas com marketing eu diria que elas tem um caráter também localizado não por aumento de custo de aquisição mas porque nós precisamos né Marina comunicar melhor exatamente o nosso modelo híbrido o quanto o modelo híbrido tinha se tornado uma referência no setor de educação então eu vejo também esse aumento de despesas de marketing aqui como um evento parcial quase que totalmente localizado né essa elevação eu acho também André só pra desculpa só pra comentar com você a gente teve a questão do descasamento dos calendários de ENEM pro UNIFIES né e também fez com que a gente tentasse aproveitar essa oportunidade mais cedo ali logo no início da captação sabendo desse adiamento pra fazer campanhas fortes em cima do E2A que é o que você tá falando pras pessoas não adiarem as suas decisões né exatamente exatamente então isso tem um certo efeito deslocamento também antecipação né dessas despesas de marketing além de todo o esforço que a gente fez de comunicar a resiliência e a o quanto o modelo híbrido se tornou se tornou preponderante né se tornou protagonista no nosso setor de educação e eu diria que tem esses dois efeitos combinados fazendo com que o quarto T seja o impacto seja também localizado no caso da PDD que eu acho que a gente tem que não depende tanto dos nossos esforços né a gente tem se esforçado muito temos aí um nível de PDD eu diria bastante que nós estamos bastante confortáveis de que ele representa significativamente inclusive no forward looking um crescimento um aumento de risco da carteira de contas a receber né só lembrar que no ano nós saímos de uma PDD de 4% para 6% é um aumento de 50% de PDD então mas fundamentalmente isso também depende muito do cenário macroeconômico né na medida em que os nossos alunos não evadem a gente tem uma boa taxa de evasão o aluno diz eu estou satisfeito com o serviço eu quero continuar estudando mas uma parcela dos nossos alunos realmente dá mostras de alguma dificuldade de pagamento então quando a gente olha para a PDD na perspectiva anual eu diria que a gente não vejo grandes necessidades de aumento aqui não vejo grandes possibilidades de aumento mas também a gente precisa esperar uma reação mais forte da economia para ver esse número declinando de forma mais significativa também Obrigada André última pergunta antes das considerações finais vem do Leandro Baços do CIT obrigada Leandro ele quer saber um pouco mais André quer que a gente comente um pouco mais sobre as alavancas de desalavancagem pós-Loret se a gente tem alguma velocidade que a gente espera se a gente trabalha com algum limite de alavancagem para o negócio hoje Obrigada Leandro você está no mudo André Desculpa Obrigado Leandro pela pergunta sim a gente já tem algumas iniciativas em marcha operações de seio Lisbeck operações que a gente tem avaliado a venda de alguns ativos não relacionados ao nosso co-business então tem uma série de iniciativas que estão sendo desenvolvidas aqui e Leandro a gente pretende dar muita visibilidade dessas iniciativas especialmente no momento em que a gente falar mais fazer o webinar que o Marcelo falou sobre Loud agora queria reforçar o quanto a gente tem ficado confiante não só nessas iniciativas de desalavancagem mas também na capacidade de geração de caixa não só da Anima como no que a gente tem visto em termos de planejamento da integração na capacidade de geração de caixa dessa empresa combinada então estamos muito confiantes que nós vamos ter um ritmo de desalavancagem bastante rápido bastante rápido e já vemos no ano de 2022 a companhia voltando para o seu durante o ano de 2022 ou até ao final de 2022 a companhia voltando para os seus índices históricos de alavancagem então isso cada vez mais a gente tem ficado mais confiante e boas notícias nesse front que a gente pretende inclusive dar mais visibilidade fizemos a aquisição do Insul mostramos isso no Release e vamos dar cada vez mais visibilidade a medida que ela passou no material vamos seguir Marinho eu acho que ele travou vocês me escutam? agora sim nossa achei que era eu quase desculpa vocês conseguiram? conseguiram me ouvir até o final só perder o final André vai voltar a níveis normais e aí se parou durante o ano de 2022 nós voltamos aos níveis normais históricos da companhia e à medida que essas iniciativas forem se concretizando a gente dá mais visibilidade mas que elas estão num passo aqui bastante acelerado de execução obrigada obrigada André acho que a gente agora encerra o Q&A e eu vou ter a honra aqui convidada pelo Marcelo em homenagem à diversidade calma aí Marina calma aí passa pra mim aí vai lá Marcelo pessoal como todos calma aí como todos sabem segunda-feira passada foi o dia da mulher e aí em toda a ânima somos cerca de 10.446 educadores e educadoras entre esses cerca de 5.623 são mulheres portanto quase 54% e entre essas mulheres 545 ocupam cargos de liderança né então a gente sem dúvida esse é um número expressivo que demonstra que os nossos esforços de desenvolvimento de contratação de mais mulheres para cargos de maior nível hierárquico estão surtindo efeito né e a gente tem que manter essa evolução continuamente né isso é o que a gente espera inclusive em toda a nossa sociedade né mais equidade mais respeito né acho que cada uma tem que fazer diferente mas as mulheres precisam de oportunidades iguais então com essa inspiração eu queria convidar aí e homenagear uma dessas nossas brilhantes líderes a Marina Gelman um exemplo de liderança feminina dentro da ânima para fazer as considerações finais obrigada Marcelo eu não esperava uma introdução tão significativa obrigada uma honra um prazer adoro estar aqui fazer esse trabalho com todos vocês e muito especial para mim esse convite e essa oportunidade e a confiança depositada para fazer exatamente as considerações finais eu queria nessas considerações finais a gente falar um pouco sobre o olhar para o ano de 2020 né e que como muita gente tem dito por aí um ano que ainda não acabou já que a fase do mundo em que a gente entrou em 2020 a gente já tem a luz no final do túnel como o professor Evandro falou no vídeo no começo estamos com a vacinação andando mas ainda não passamos totalmente pelo momento então ser uma companhia de educação neste momento do mundo é alguma coisa muito significativa muito representativa e quando a gente olha para a ânima e vê que a gente atravessou 2020 mantendo a base de alunos na graduação nos mesmos campi e crescendo com as nossas aquisições isso nos dá uma sensação muito forte de ter feito um papel relevante no mundo que hoje precisa desse papel o mundo precisa de serviços e companhias que estejam olhando para fazer do mundo um lugar melhor para construir para transformar para melhorar a vida das pessoas para levar sonhos para ajudar as pessoas a progredirem a crescerem e a terem esse espaço na sociedade que o Marcelo falou da mulher em homenagem ao momento do mês de março do mês de homenagear a mulher mas que como ele mesmo falou vale para todas as todas as etnias e todas as pluralidades e todos os seres humanos todo mundo merece ter a mesma chance e como uma companhia de educação a gente tem muito orgulho de num ano difícil como 2020 ter conseguido fazer isso e tudo isso gente crescendo o ticket não é que a gente colocou a companhia em risco por causa disso então a resiliência foi a palavra do ano de 2020 e como é que uma companhia em 2020 como a nossa conseguiu ser resiliente a gente focou no nosso cor e aí nós estamos falando do E2A que é o modelo acadêmico das nossas verticais da Inspirale a gente mergulhou naquilo que era estratégico para a companhia mais do que nunca a gente fez os planos de contingências rápidos e necessários para poder continuar realizando o sonho das pessoas e para manter todos os nossos alunos educadores e educadoras e professores seguros a gente foi ágil nas decisões que a gente tomou o nosso conselho de administração com essa nova formatação nossa governança dos comitês conseguiu agir na velocidade necessária para o momento a gente ficou preso a gente continuou atento ao nosso caixa fizemos duas ofertas públicas cuidamos do nosso do nosso caixa ao mesmo tempo em que a gente não descontinuou aqueles investimentos que fizeram toda a diferença nós fizemos duas aquisições de medicina nesse ano em plena pandemia vocês viram aí que a gente aumentou bastante o percentual de investimento em tecnologia que é o momento a gente teve a coragem de fazer a aquisição da Lauret quer dizer cuidar do caixa sem deixar de dar continuidade em investimentos para um crescimento estratégico muito bem selecionados e finalmente a gente aprende como o Marcelo falou a gente aprende com a crise com humildade e a gente passa a tomar ainda mais o rumo de decisões que vão colocar a gente definitivamente num futuro sustentável de longo prazo de uma companhia que abriu o capital para ser perpétua para continuar realizando esse sonho e aí gente o que está por trás de tudo isso necessariamente é o coletivo de pessoas que formam a companhia então a pluralidade de gente o Marcelo mencionou aí as mulheres o papel das mulheres mas aqui nós somos uma companhia de gente para gente e a gente nesse momento precisa agradecer precisa agradecer porque a gente sabe o que todos nós estamos vivendo a gente sabe que não tem sido fácil o isolamento social as incertezas aos poucos a gente começa a enxergar mas por exemplo estamos vivendo agora um momento de voltar um pouco para trás que é o sprint final de vencer essa batalha contra a pandemia e a gente sabe da paixão do amor da dedicação que todas as pessoas tiveram aqui e que tem todos os dias e como a gente diz que escolhem todos os dias estarem na Ânima e fazem parte desse projeto então só para finalizar aqui dizer que para toda essa comunidade Ânima para toda a comunidade que está conosco há muitos anos desde a UNA do UNI-BH do Unimonte São Judas até a Unisul que acabou de entrar e a Lauret que está por vir a todas essas pessoas muito, muito obrigada por terem feito isso tudo que a gente pôde mostrar aqui na Ânima de 2020 muito cheio de energia para 2021 com muito aprendizado é isso muito obrigada tchau pessoal obrigado fiquem em segurança se preservem preservem vocês e famílias tchau Marina André obrigado tchau pessoal bom trabalho a todos obrigado a todos obrigado a todos bom dia obrigado